Olá querido irmão, querida irmã, estamos aqui para rezar juntos com você, este mês dedicado a Nossa Senhora da Primavera. Estaremos juntos com Maria, aprendendo a rezar o Santo Terço, dedicado a Nossa Senhora da Primavera. E eu já quero convidar a você, para você montar o seu altar na sua casa, colocar a sua imagem de Nossa Senhora da Primavera e esperarmos juntos que esta primavera chegue com muita alegria, com muito entusiasmo, com muita esperança. Por isso querido irmão, querida irmã, pegue o seu terço e vamos rezar juntos este terço dedicado, feito exclusivo para Nossa Senhora da Primavera. Para que com ela, pela intercessão dela, nós possamos alcançar esta primavera vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso vamos iniciar o nosso Santo Terço, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, dom de ar de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se-me segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nesta primeira primavera, pelas mãos de Nossa Senhora, esperamos uma nova primavera para a nossa comunidade. Pela intercessão de Nossa Senhora, tomamos posse de uma nova primavera. Pela intercessão de Nossa Senhora, tomamos posse de uma nova primavera. Pela intercessão de Nossa Senhora, tomamos posse de uma nova primavera. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nesta segunda primavera, pelas mãos de Nossa Senhora, esperamos uma nova primavera. Pela saúde de todos os enfermos da nossa família e amigos. Pela intercessão de nossa senhora, tomamos posse de uma nova primavera. Pela intercessão de nossa senhora, tomamos posse de uma nova primavera. Pela intercessão de nossa senhora, tomamos posse de uma nova primavera. Pela intercessão de nossa senhora, tomamos posse de uma nova primavera. Pela intercessão de nossa senhora, tomamos posse de uma nova primavera. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Terceira primavera Pelas mãos de Nossa Senhora Esperamos uma nova primavera Pelas vocações dos renascidos em Pentecostes E pelas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco Pela intercessão de Nossa Senhora Tomamos posse de uma nova primavera Pela intercessão de Nossa Senhora Pela intercessão de Nossa Senhora Tomamos posse de uma nova primavera Pela intercessão de Nossa Senhora Pela intercessão de Nossa Senhora Tomamos posse de uma nova primavera Pela intercessão de Nossa Senhora Tomamos posse de uma nova primavera Pela intercessão de Nossa Senhora Tomamos posse de uma nova primavera Pela intercessão de Nossa Senhora Tomamos posse de uma nova primavera Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Nesta quarta primavera Pelas mãos de Nossa Senhora Esperamos uma nova primavera Pedimos pela igreja Pelas mãos de Nossa Senhora Tomamos posse de uma nova primavera Pela intercessão de Nossa Senhora Tomamos posse de uma nova primavera Pela intercessão de Nossa Senhora Tomamos posse de uma nova primavera Pela intercessão de Nossa Senhora Pela intercessão de Nossa Senhora Tomamos posse de uma nova primavera Pela intercessão de Nossa Senhora Tomamos posse de uma nova primavera Pela intercessão de Nossa Senhora Tomamos posse de uma nova primavera Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Quinta primavera Pelas mãos de Nossa Senhora Pedimos uma nova primavera Para todos que anunciam o reino de Deus E que haja liberdade religiosa Aonde o anúncio da primavera for proibida Pela intercessão de Nossa Senhora Tomamos posse de uma nova primavera Pela intercessão de Nossa Senhora Tomamos posse de uma nova primavera Pela intercessão de Nossa Senhora Tomamos posse de uma nova primavera Pela intercessão de Nossa Senhora Tomamos posse de uma nova primavera Pela intercessão de Nossa Senhora, tomamos posse de uma nova primavera. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Façamos juntos, querido irmão, querida irmã, a oração de Nossa Senhora da Primavera. Nossa Senhora da Primavera, venha com teus anjos entrar na minha casa e na minha vida. Rainha Nossa, eu permito que entre hoje na minha família. Eu permito que entre em meu coração. Rainha da Primavera, me traga o teu perfume, a tua graça e o teu aconchego. Rainha da Primavera, me traga a paz e a esperança do teu Filho Jesus. Que essa casa e essa família recebam todas as graças de uma nova primavera. Mãe amada, que na escuridão do meu coração, nas dificuldades da minha casa, nas tribulações do dia a dia, nos traga a tua luz e o teu Filho. Nossa Senhora da Primavera, que a partir dessa primavera, eu possa viver na libertação e na ressurreição de Jesus Cristo. Que o teu perfume, que o teu cuidado e a tua libertação estejam em minha casa. Senhora da Primavera, Senhora da Esperança, Mãe do meu Senhor, Redentor e Salvador, que esta casa e esta família conheçam o teu cuidado, a tua alegria e o poder da tua intercessão e do teu amor. Nossa Senhora da Primavera, rogai por nós e trazê-nos uma nova primavera. Nossa Senhora da Primavera, rogai por nós e trazê-nos uma nova primavera. Nossa Senhora da Primavera, rogai por nós e trazê-nos uma nova primavera. É com grande alegria, querido irmão, querida irmã, que nós convidamos você para aprender a rezar este santo texto e a esperar essa nova primavera para nossa casa, para nossa família. Que Deus o abençoe.